Marei, como é? Vamos ver como é? Como é que é que vai ser orando de qualquer pessoas? É! Eu venho que eu vou vir. Eu não sei como é que eu vou ir! Eu não sei como é, é que eu ganho. Ei, eu vou vir. Eu vou vir. Alô? 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 Oi? Bites Muito obrigado. Sim Bites É o que eu estou falando Eu estou falando tudo Eu estou falando Eu estou falando? Há um filho que eu gostaria Só estou falando Eu posso falar um vídeo Eu estou falando Ok E aí? Não, não. Não, não. Então, eu vou falar sobre a televisão. Sim. Eu vou falar sobre a TV. Jesus. Eu vou falar sobre a TV. Realmente? Não, eu vou falar sobre isso. Realmente? Sim, eu vou falar sobre a TV. Eu vou falar sobre a TV. Eu vou falar sobre a TV. Não, eu vou fazer uma TV. Não, eu vou falar sobre a TV. Eu vou falar sobre a TV. Ok. As você faz a TV, não é? Isso, eu vou falar sobre também. Sim, eu vou falar sobre a TV. Eu vou falar sobre a TV. Oh, ok. Muito obrigado! Eu estou te doido. Ok. Sim, vou partir! Não é mesmo? Você não sabe como os cabelos talking? E vai vir! Não sabe como os cabelos chegando e tirando? A gente vai ouvir a gente, não é mesmo? Não! É mesmo o que eu estou falando sobre! É mesmo. Não é esse? Certo! Não há dinheiro, não há dinheiro! Você tem camisola no quebra, Jérui. Vai vir! Não deixa clicar, você vai vir. Eu não vou ouvir, eu vou vir à televisão. Ok, ok. Ok, ok. Eu não vou ouvir. Não vou ouvir, eu vou vir, mas você vai vir. Obrigada, Jérui. De nada. Você não sabe! Não me perfeito? Eu vou abrir para isso O que? Você precisa de verdade? Isso é verdade? Sim, sim Ok, nós vamos falar sobre isso Dê-lhes que é uma coisa privada Sim, obrigado Ok, obrigado Tchau Obrigado Gente, eu sou uma pessoa Você tem uma nova amiga? Ela te gosta Ela te gosta Ela te gosta Ela te ama Ela te ama Você tem uma nova amiga Ela te ama Se você quer dizer Ela te ama Aqui ela É bom. É bom. Vamos lá. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom.